A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai visitar presídios e unidades femininas do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Degaze. A decisão foi tomada durante a audiência pública em que foram denunciados os problemas do sistema prisional do Estado, que vão das condições insalubres para as presas até os transtornos psicológicos provocados pelo isolamento. Durante a reunião, também foi sugerido que a Secretaria de Administração Penitenciária crie um grupo de trabalho para produzir informações com números de raça e gênero de pessoas presas e que as 89 recomendações do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura sejam encaminhadas aos órgãos responsáveis. A ausência do Ministério Público na reunião foi muito criticada pela presidente da comissão. O sistema de justiça também reproduz essa lógica do machismo, do racismo, da LGBTfobia. Quando a gente não tem um Ministério Público aqui, a gente não tem um possível acusador dessa vítima, né? Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha um Ministério Público que exerce o poder de fiscalização e investigação também, sobre as políticas que não estão funcionando. Então, nesse caso, eu lamento demais a ausência do Ministério Público, que poderia estar aqui nos fornecendo também outros dados relacionados ao sistema de justiça, mas, infelizmente, o sistema de justiça tem falhado em pensar a execução desses apenados, né? Mas também a condição dessas mulheres em privação de liberdade. Então, é lamentável que o Ministério Público se ausente desse debate. Dados divulgados de 2022 pelo Mecanismo de Combate à Tortura dão conta que 1.415 mulheres estão presas no sistema fluminense. Já o painel de execução penal, feito pelo Conselho Nacional de Justiça, aponta que 6.460 processos estão no sistema eletrônico de execução. Hoje, no Brasil, é um problema, né? Temos a terceira população carcerária do mundo e nós temos 40% de presos provisórios. E é claro que os cárceres vão ficar lotados. Esses presos, essas pessoas em situação de privação de liberdade não viram sequer um juiz. Então, a gente tem uma situação que é lamentável. Então, esses dados demonstram que essas mulheres, essas meninas, porque a gente também está falando do sistema socioeducativo, se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade. Desde esses equipamentos com vagas, que são ineficientes, né? Para acolher toda essa população. Mas não só isso. A gente precisa de uma política de desencarceramento. Porque 40% dos apenados hoje no Brasil estão dentro do cárcere se não foram julgados. Participante da audiência pública, a ex-detenta e coordenadora da coletiva Todas Unidas, relatou horrores vividos quando esteve encarcerada. Eu era usuária de craque, moradora de rua também. E quando eu cheguei lá, eu, além de tudo isso, a abstinência das drogas, eu fiz um pensamento drástico de tomar todas as medicações que eu tinha em posse. Aí, eu comecei a convulsionar e eles me levaram para o UPA, né? Mas quando eu cheguei lá, eu já estava desapagada. Foi quando um médico, um médico, viu que eu respirando um descaso total, uma negligência total. Ele falou assim, daí tem jeito não, bota logo num saco preto. E foi uma presa que salvou a minha vida, que ela me bateu muito, que eu fiquei com o tórax aqui e o rosto, tudo roxo. Ela queria que eu abrisse pelo menos os olhos para poderem me atender dignamente, né? O Infopen, Sistema de Informações do Sistema Penitenciário do Brasil, aponta que 65% das presas no Rio se autodeclaram negras, número superior ao índice nacional, que é de 62%. O que também chama a atenção é a falta de informações da população LGBTQIAP+. A gente precisa que esse sistema que a gente quer reduzir, que a gente quer tirar as pessoas de lá, ressocializadas, sendo reintegradas concretamente à sociedade, que esse não seja um espaço de tortura, que esse não seja um espaço de mais um processo de penalização, né? Se elas estão ali cumprindo suas penas, que elas cumpram, mas que elas não sejam penalizadas novamente por estarem sob tutela do Estado.